Aí, Lyon, 4 de julho de 2017. Gente, eu vou fazer uma música de Antonio Carlos Jobim, Sabiá. Eu vou interpretar Sabiá. Essa versão não é minha, essa versão eu tirei de ouvido de um disco maravilhoso de Juarez Moreira, o mineiro, Mestre Juarez Moreira, que fez um disco que se chama Solo. Ele toca sozinho, instrumentais, no violão. Essa guitarra, reformada, refaite à neuf, em verniz tampon, palissante de Rio, par M. Balm, luthier à Grigny, à côté de Lyon. Luthier Balm, René Balm, à Grigny. C'est uma maravilha. Aí, para tocar, eu vou detalhar. Eu vou fazer os detalhes de Sabiá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Música Música O Música Ah É, normalmente é Eu vou fazer Música Isso Tem que treinar Fazendo assim Até ficar lindo Música Então Faz depois Faz primeiro isso E depois coloca Música Eu faço de novo Ó Eu vou tocar o Mi Lá E não o Ré Quer dizer Quando o som vai ser Música 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 Vocês fazem assim Ó Vocês vão bloquear E tocar com essa aí Atrás Música É isso aí Aí gente Trabalhando todo dia De manhã um pouquinho Tá 20 minutos Segredo 20 minutos De manhã Se vai rápido Embaixo da tela Você tem uma rodinha Em baixo De l'image Windows Quando você está Sur o YouTube Você tem uma pequena Rua Cliquei Dessu E você vai aumentar A qualidade De l'image E meter Uma velocidade Uma velocidade Mais grande Metei A vídeo A 0.5 E isso vai A moito De la vitesse Coloquem Na rodinha Clique E você vai encontrar Coloquem A vídeo A 0.5 Aí A velocidade Menor Mas O tom Não vai mudar Mas o tom Não change Você sabe tudo Amigos